Hoje, dia 17 de maio, celebra-se o Dia Internacional contra a Homofobia, Bifobia e Transfobia. Esta é uma data que pretende consciencializar para a discriminação que as pessoas LGBTI, lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo são sujeitas todos os dias. Desde 2017, o Centro GIS, Centro de Respostas às Populações LGBTI, já atendeu mais de 640 pessoas, oferecendo serviços especializados de atendimento em diversas valências. Mas o combate à discriminação cabe a cada um e cada uma de nós, com o objetivo de tornarmos o mundo num lugar mais seguro e com mais respeito. E fazer a diferença é possível em pequenos gestos diários. Começa por ti. Traz o debate sobre os direitos das pessoas LGBTI nas conversas com as pessoas amigas, familiares, na escola ou até mesmo no teu local de trabalho. Às vezes, a discriminação é fruto de falta de informação. Se ouves ou vês alguma pessoa amiga a ter um comentário ou atitude preconceituosa, não ignores, alerta e explica-lhe o porquê daquilo estar errado. Não utilize expressões baseadas em estereótipos de gênero. Muitas vezes, o insulto às pessoas LGBTI encontra-se revestido em forma de brincadeira. Lembre-te, uma brincadeira só é engraçada quando todas as partes envolvidas são respeitadas. Respeita o nome e o pronome pelo qual as pessoas te dizem que querem ser tratadas. Uma das formas de discriminação que acontece com as pessoas trans é a negação do uso do nome e o pronome com o qual se identificam. Não assumas que todas as pessoas são cisgênero ou heterossexuais. Se não sabes, pergunta ou então experimenta utilizar linguagem inclusiva do ponto de vista de gênero ou da orientação sexual. O nosso desafio é simples. Transforma. Respeita. Apolhe. Não discrimines. Somos todos e todas seres humanos. Lembra-te, os direitos das pessoas LGBTI são direitos humanos. Por isso, partilha esta mensagem e dá voz à luta pela igualdade. A diversidade é bonita. Se precisares ou conheceres alguém que precise de ajuda, contacta-nos. 640 pessoas já nos encontraram. Estamos aqui à tua espera.